Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó, pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a... A arquibancada mais conectada do Brasil. Você, cliente Claro, tem cadeira cativa nessa arquibancada. Participe da promo. Tá na Claro, tá na Copa. Tchau.